Olá pessoal, sou Leonardo Cássio e o vídeo de hoje faz parte do VEDA, Videos Everyday in April. E aqui na nossa websérie original de profissões da economia criativa, nós conversamos com a Marione Tomazzone, da agência TZM Entretenimento. Ela é assessora de imprensa especializada na área cultural. A gente conheceu a Marione em uma cabine de imprensa. Quando a gente fala cabine, muita gente acha que é um negócio muito chique, e outra coisa que a gente fala, já é, mas não, nós vamos explicar o que é isso pra vocês. Mas antes, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de novos conteúdos neste mês de abril e para toda a posteridade. Conforme a Thaís falou, nós vamos explicar algumas coisas relativas ao mundo dos assessores de imprensa voltados à área de cultura. Então nós vamos explicar alguns terminhos com os quais, coisas aí que nós trabalhamos ou temos contato. Vamos começar então pela cabine. O que é uma cabine? É onde o Superman se troca? Sim, mas não é dessa cabine onde estamos falando. Cabine é uma apresentação fechada para a imprensa de um filme, com um tempo de antecedência à estreia dele, podendo ser uma semana, um mês, 40 dias. A ideia é que seja feita uma divulgação para pessoas, né, para os veículos que vão falar sobre isso. Informadores de opinião, influencers, youtubers, que vão comentar sobre o filme. E é engraçado que eu conheci a cabine de um jeito muito divertido, digamos assim, para não falar vexatório. Eu fui a uma cabine convidado para um site que não existe mais para poder assistir a um filme. E aí eu cheguei bem em cima da hora e estava muito cheio, né. Aí eu procurando o lugar, chega uma jovem e pergunta para mim, você veio para a cabine? Aí eu respondi, não. Eu vim assistir um filme. Ela olhou para mim e falou, o nome disso aí é a cabine, filho. Aí eu aprendi, filho. Coletiva. Coletiva é um apelidinho para a coletiva de imprensa. E aí, né, como o próprio nome já diz, são várias pessoas fazendo perguntas para várias pessoas. Tem nessa coletiva de cinema, por exemplo, os atores, o diretor, o produtor, o roteirista. Eles estão lá para responder as perguntas dos jornalistas. Geralmente fica um climão, assim, sabe, meio tenso para quem vai fazer a primeira pergunta. Porque acho que todo mundo fica meio com vergonha, sabe. De, ah, meu Deus, fazer uma pergunta meio idiota. E, geralmente, é meio idiota. Mas é isso, a coletiva de imprensa, uma gente fazendo perguntas para um monte de gente. E aí tem a individual. O que é individual de mim? Só é uma entrevista individual. Mas é, mas, somente. É individual de um lado, o veículo que vai entrevistar as pessoas, o elenco, tal, referente àquele filme, aquela obra, vai uma pessoinha só. E do outro lado pode estar uma pessoa ou podem estar duas pessoas, que é o mais comum, né, entre uma ou duas. E até três, apesar de não ser tão comum. Se você é antenado aqui no canal da Culticultura, você já viu algumas, algumas individuais que a Thaís fez. E agora, um negócio muito chique, gente. Junket. Junket é a cabine, que você já aprendeu o que é. A coletiva, que você também já aprendeu. E a individual. As três juntas. Sendo que a entrevista individual tem os equipamentos de vídeo fornecidos pela produção ou pela assessoria. Maravilhoso, né, gente? O pessoal do metrô agradece. E eu também descobri, de uma forma meio engraçada, que quando eu recebi o e-mail da assessoria de imprensa, perguntando se eu queria participar de uma Junket, que foi aquela com o Gregório. Assista também, deixa eu deixar aqui na descrição. Ela falou, ah, você quer participar da Junket? Aí eu, meu Deus, o que é, né? Aí eu fui, procurei lá na internet, aí falava, ah, é uma viagem de imprensa, não sei o que. Nada a ver. Aí perguntei para um monte de amigo, jornalista, também ninguém sabia. Perguntei para amigo de rádio e TV, também ninguém sabia. Falei, vou perguntar para a assessora, né? E aí ela me ligou, super fofa, se não me engano, com a Carminha. E ela explicou que era a entrevista individual junto com a cabine, a coletiva, que a gente teria assistido antes. E aí eu, claro, né, que aceitei. E a partir daí, olha, amo Junkets. Pirei iniciada em Junkets. E aí vem a sonora. O que é uma sonora? É um trecho, nada mais é do que um trecho em áudio de uma entrevista ou de um debate, eventualmente, mas geralmente de uma entrevista que você ilustra uma matéria de televisão e rádio. Você pega ali um trechinho e fala, olha, vamos abrir aspas para tal pessoa. Aí você ouve o depoimento dela. Isso nada mais é do que uma sonora. E o release, ou press release, que as pessoas me zombram, que eu falo release, que todo mundo fala release. Mas, gente, é release, né? Uma música do Purgeown. Também. Além de ser uma música do Purgeown, é também aquele texto que a assessoria de imprensa prepara para divulgar algum produto, algum serviço, algum filme, algum evento, alguma peça de teatro. E a imprensa vai receber aquele release e vai ver se interessa publicar no veículo, publicar no YouTube. E a partir daí vai fazer a matéria específica sobre aquele produto, serviço ou evento. E aí temos o press kit, que é uma coisa que muitas pessoas amam de paixão. É um material de divulgação formado por vários tipos de materiais. Você tem o release, que aí você organiza numa pasta bonitinha, que aí você pode colocar um adesivinho, você pode colocar alguma mídia com fotos, pendrive com fotos e trailers e imagens maravilhosas para você poder divulgar aquele projeto específico. Eles podem ter vários formatos, podem ser para vários objetivos, podem ser montados de várias maneiras. O importante, frisar, é que não é uma compra de voto, não é um jabá. Você não está dando tipo, ó, vou tuxar chocolate e dinheiro naquela pessoa para poder falar bem. Não, na verdade é um material sucinto e objetivo com as informações que você precisa, que pode ser buscado, pode ter vários tipos de coisa, mas a ideia é divulgar, não comprar o coração da pessoa. Verdade, mas é bem legal, né? As pessoas também confundem com mimos, né? E aí vai falar os recebidinhos, que na verdade é um press kit. E premier? Deve vir do francês, né? Premier? Parar. É uma sessão de lançamento, geralmente de um filme, em que há pessoas muito glamurosas, vestidos longos, e depois tem geralmente coquetelzinho, tem geralmente uma cobertura da imprensa, mas o mais importante da premier é que assim, é uma sessão de estreia para convidados. Então é isso que você precisa saber. Se você for convidado para uma premier, se sinta muito importante, que é muito legal. O que é o Press Day? É o dia que você vai lá pegar o seu press kit, se você for convidado. Porque é um evento específico de lançamento, é uma data para divulgar um filme, ou uma obra plural, ou alguma outra coisa similar, para jornalistas e formadores de opinião. Então é um evento para dar aquele festejo ali para as pessoas tomarem alguma coisa, comerem alguma coisa e conhecerem o que está sendo lançado. E o Tapete Vermelho? É o Tapete Vermelho, né? Além de ser o Tapete Vermelho, é aquele momento em que a imprensa vai conversar com o elenco do filme. Então a imprensa é chamada para fazer entrevista em vídeo, ou para tirar foto, ou para pegar algumas aspas aí, para os veículos de texto, né? Algumas sonoras. Algumas sonoras. Então o Tapete Vermelho é esse momento glamuroso em que a imprensa conversa com os artistas para informar você sobre o que está sendo lançado aí na área cultural. É isso aí, pessoal. Mais uma TV Cult muito especial, fazendo parte do VEDA, que para nós sabermos se você está gostando muito ou não, você precisa deixar seu comentário, dar o joinha para a gente, se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo, porque ainda tem algumas profissões bem interessantes e vídeos complementares que estamos fazendo, e ativar o sininho para estar sempre, sempre, sempre atualizado com tudo. E aí já fica de olho, porque amanhã tem mais.